nas Olimpíadas, o senso comum é de que a prova mais importante é a prova dos 100 metros rasos, a prova do homem mais rápido do mundo. Mas existe um outro olhar, um olhar que diz que a prova que mais encanta e mais difícil é a do revezamento 4 por 100 metros. São 4 atletas que correm em conjunto 400 metros fazendo uma volta no Estádio Olímpico. Essa é uma prova disputada por equipes, onde cada atleta corre cerca de 100 metros e passa um bastão para o atleta seguinte, em uma zona de transição de 20 metros, que vai dos 90 metros aos 110 metros. É uma prova difícil de explosão de velocidade e sincronismo, onde vence quem tem o melhor conjunto. Usando uma parábola, nós estamos nesse trabalho há quase mil dias. Nós podemos dizer que todos nós que trabalhamos para que esse dia aqui acontecesse, corremos muito bem esses primeiros 100 metros. Todos nós fomos esse primeiro corredor. Agora, na melhor tradição da Grécia Antiga, nós estamos passando o bastão da CE Transmissão para a CTFL Energia. Vocês vão ser o próximo corredor. Gustavo, Mr. Wayne, que tudo dê certo, não se apiquenem diante das dificuldades. Transformem essa companhia na melhor transmissora do setor elétrico brasileiro. Vocês podem fazer isso, vocês têm toda essa competência e que nesse processo vocês desenvolvam a nossa cadeia de suprimento para que o dinheiro possa circular na nossa economia. Nós, como Estado, queremos empresas fortes. Vocês estão dobrando a aposta aqui no nosso estado. Emprego, renda, evolução, como diz o governador, desenvolvimento. Durante esse trabalho, nas reuniões lá do projeto, nós sempre colocávamos, se nós trabalharmos bem, se nós vendermos bem, quantas vidas nós vamos poder salvar, quanta felicidade e bem-estar nós vamos poder entregar à felicidade da mãe que teve os seus filhos salvos na oncologia do Hospital do Alegrete, da criança que não teve dor porque foi muito bem atendida e rapidamente no novo pronto-socorro de Pelotas. Com esse trabalho que todos nós fizemos aqui, nessa sala, e os que nos ouvem, nós acreditamos que nós vamos conseguir entregar bem-estar e felicidade para os nossos cidadãos. Nós fomos bem, nós estamos colocando hoje no caixa do Estado 2 bilhões 760 milhões de reais. Isso nos dá uma sensação de riqueza. Mas com a riqueza vem a responsabilidade. Na Europa do pós-guerra, o país que melhor administrou as finanças públicas foi a Alemanha. Durante muitos e muitos anos, eles não tiveram dinheiro. Trabalharam bem, com afim, com inteligência, conseguiram. Foram cuidadosos, construíram uma infraestrutura incrível, ao mesmo tempo em que mantiveram os melhores indicadores possíveis das finanças públicas. Grau de investimento, alta capacidade de repagamento, superávit primário e tanto mais. Esse foi um trabalho de estadistas. Governador, eu acredito que pelos nossos próprios méritos, nós temos o potencial de ser o melhor Estado da Federação em tudo. Nós temos vários estadistas nesse evento. Nós temos a sorte de ter a CPFL aqui conosco. Vamos atrás desse objetivo. Vamos trabalhar por isso. Essa precisa ser a nossa verdadeira riqueza. Aplicar bem os nossos recursos. Nós temos aqui também diversidade no nosso país. Assim, eu gostaria de falar algumas palavras em chinês para o Mr. Wayne, para o State Grid. Woman e Chi Fan Toh. Continuem a se esforçar. Todos nós, em conjunto, lutaremos. Woman e Chi Fan Toh. Sai Ye, Sai Li. Continuem a se esforçar persistentemente. Mr. Wayne. Xie Xie, Nin de Lai Lin. Mr. Wayne, muito obrigado por estarem aqui conosco. Então, agora, vamos relembrar. Nós temos quatro atletas. Fomos todos nós que fizemos esses primeiros 100 metros. Nós vamos passar agora para o segundo atleta, que é a CPFL Energia, que vai continuar essa corrida incrível. Nós temos o terceiro atleta, que somos nós, os estadistas. As pessoas que vão construir esse estado. E nós temos o quarto atleta, que é a diversidade, que é a inteligência coletiva, que é o intangível. State Grid, chineses. E também nós temos os conceitos. Desenvolvimento, felicidade, bem-estar, riqueza, estadistas, diversidade. Nós temos tudo isso aqui hoje. Então, que Deus nos abençoe ao Rio Grande do Sul, à China e ao Brasil. Muito obrigado. Queria aqui cumprimentar o excelentíssimo governador Eduardo Leite, o secretário de Meio Ambiente, o Luiz Henrique Viana, e os demais secretários, e o diretor-presidente da CEA Transmissão, o Marcos Soligo, o presidente do nosso Conselho de Administração, o vice-presidente Wembo, e as demais autoridades aqui presentes, e também a todo o povo gaúcho. Primeiramente, queria destacar a satisfação da CPFL Energia em assumir a operação da CEA Transmissão, reconhecendo a importância das suas atividades para o Estado do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil de forma geral. A gente vive hoje um período de escassez hídrica, e a expansão da malha de transmissão é fundamental para garantir a segurança no suprimento de energia elétrica no Brasil. A malha de transmissão mais do que dobrou nos últimos 20 anos. A gente tinha pouco mais de 70 mil quilômetros de linha em 2001, hoje são mais de 145 mil quilômetros. E precisa continuar crescendo. A gente tem uma expectativa de expansão, não só de consumo, mas de oferta de energia já no curto prazo. fundamental que a gente também tenha a expansão da malha de transmissão. Só no ano que vem, a previsão é que entre mais 10 gigawatts de capacidade instalada no nosso país. A gente vai também ter uma expansão no consumo de energia, um crescimento esperado de mais de 3%. Indispensável que um país com as características do Brasil, com a sua matriz cada vez mais diversificada, a gente precise robustecer as nossas linhas de transmissão. E acho que nesse contexto, que a gente coloca aqui esse movimento importante da Ceperféria Energia na direção de adquirir a C3E Transmissão, para que a gente possa continuar mantendo os investimentos nos próximos anos. Falando um pouquinho sobre o grupo Ceperféria Energia, nós somos um dos maiores grupos de energia elétrica do país, somos controlados pela State Grid, a State Grid, empresa chinesa, a maior empresa de energia do mundo, que tem dado para a gente todo o suporte no nosso processo de inovação, de modernização, e também de novos investimentos. Em distribuição, nós temos 14% do mercado de energia, atendemos mais de 10 milhões de clientes, dos quais 3 milhões aqui no estado do Rio Grande do Sul. A Ceperféria hoje, através da RGE, responde por 77% do suprimento de energia no estado do Rio Grande do Sul. Esse movimento que a Ceperféria hoje dá com a CE Transmissão, a gente passa a ter uma participação de 4% no mercado nacional. A CE, não só pelo seu tamanho, mas pela importância estratégica, a gente entende que ela ajuda, de uma maneira otimizada, a distribuir energia por todo o nosso país. E é percebendo o tamanho dessa responsabilidade que a gente assume esse ativo a partir de hoje. E a gente entende que, com a união dos nossos atuais 13 mil colaboradores, mais os novos colegas vindos da CE Transmissão, a gente vai cumprir a missão de entregar energia de qualidade, sustentável, acessível e confiável, tornando a vida das pessoas mais segura, saudável e próspera. Em relação a investimentos, o Grupo Ceperféria, até 2025, vai investir 15,2 bilhões de reais. Somados aos investimentos da CE Transmissão, serão mais 1,5 bilhão de reais. E é dessa forma que a gente acredita, dessa forma que a gente faz negócio. A gente acha que colaboradores bem treinados, em conjunto com uma estratégia correta de operação e investimentos, vamos colaborar para impulsionar o setor elétrico brasileiro, tornando-o cada vez mais sustentável e inteligente na forma de produzir e consumir energia. Para encerrar, queria que, mais uma vez, agradecer a confiança do governador, confiando na CPFL, a nossa capacidade de operar, de fazer crescer, de investir, para que a gente tenha uma CE cada vez mais moderna, cada vez mais inovadora, investindo cada vez mais, e também fornecendo, obviamente, um insumo essencial para o crescimento do Estado e do nosso país, que é a energia elétrica. E eu acho que isso tem sido a filosofia do nosso grupo, buscando modernidade, buscando inovação, buscando tecnologia, atento às mudanças que o mercado de energia nos demandam hoje, um mercado cada vez mais aberto, cada vez mais competitivo, com cada vez mais novas possibilidades. O nosso desafio, e aqui já incluo a CE Transmissão, é que a gente consiga, de fato, fazer com que as nossas companhias consigam atender os interesses de todos os stakeholders. E acho que essa é a nossa grande preocupação. Então, temos acionistas, temos colaboradores, temos comunidades, temos clientes, e a ideia é que a gente, de fato, construa uma empresa para esses stakeholders. Esse é o jeito de ser da CPFL Energia. Muito obrigado. Obrigado, governador, senhor Eduardo Leite, todos os dirigentes e ilustratores, covotados e colegas, bom dia. Na verdade, eu falo inglês, gostaria de falar português sempre neste importante evento para estender no seu respeito e determinação. Hoje, estamos com imensa honra em participar da cerimônia da passagem do controle de CEET. E testemônia esse momento histórico. Em primeiro lugar, em nome de State Grid Cooperation of China, SGCC, em nome do Conselho de Administração de CPFL, gostaria de expressar meu grande respeito e sinceros agradecimento ao governo do Estado de Rio Grande do Sul, especialmente ao governador, aos departamentos governamentais e a CEET. Como se sabe, o Estado de Rio Grande do Sul tem grande potencial em desenvolvimento econômico comensos recusos e grande importância ao setor eléctrico. Ao longo dos anos, foi estruturado um bom sistema eléctrico do Estado inteiro que atende às necessidades do desenvolvimento socio-economico e da vida de povo. A State Grid Cooperation of China ocupa a segunda posição na lista de fortune global que entus a inovação na tecnologia e na gestão é muito ativa na empresa. Nos últimos anos, a SGCC tem apoiado a CPFL em diversos aspectos e promovido o desenvolvimento sustentável e de alta qualidade da CPFL. No futuro, para a CEET, a SGCC também da forte apoio a CEET para a grantia ou seu desenvolvimento sustentável. A partir de hoje, a CPFL assume a responsabilidade da gestão e operação da CEET. Para a noise, isso é uma oportunidade e também é uma desafil. Subendo desafil importante equip da estrestal de CPFL e todos os colaboradores envolvidos valeriza essa oportunidade hala. Por meio de enforços incansáveis fazendo o seu melhor para a grandeza operação estável e segura da rede e serviçois excelentes. Contribuendo o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Por fim, desejo ao governador, dirigentes e ilustrados convidados boa saúde e tudo de bom. Secretário da Casa Civil, Arthur Lemos, Gustavo Estrela, CEO da CPFL, doutor Eduardo Cunha da Costa, procurador-geral do município, meu amigo Marco Soligo, presidente do grupo CE, senhoras e senhores, colaboradores aqui do BNDES, que tão importante foi para esse processo, empresados, temos aqui também deputados estaduais importantes também para todo o processo que vem acontecendo no Estado do Rio Grande do Sul, senhoras e senhores, prezados amigos, vivemos tempos difíceis no mundo, no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas isso não é novidade, sempre foi assim na história da humanidade e sempre houveram homens que mudaram a história. não é demais afirmar que o nosso jovem governador Eduardo Leite tem mudado a história do nosso Estado do Rio Grande do Sul com coragem, despojamento, capacidade de liderança, capacidade de chamar o outro para participar e não estar sozinho à frente de todo o processo. Desde o início do seu governo, soube liderar colaborativamente com a Assembleia Legislativa, com a sociedade civil, com todos os gaúchos que quiseram participar dessa transformação. Foram muitas as ações que trouxeram de volta a confiança no Estado do Rio Grande do Sul, que fizeram o Estado do Rio Grande do Sul voltar a crescer. Sempre buscando a unidade, sempre em conjunto, nunca sozinho. Voltamos a crescer, pagamos os salários em dias, voltamos a investir, a avançar. e em muitos, em muitas atividades, avançamos. Hoje ainda avançaremos na educação. Já avançamos na infraestrutura, já avançamos na inovação, já avançamos na cultura. O Estado do Rio Grande do Sul continuamente avança. hoje damos mais um passo com a transmissão da empresa transmissora de energia. Energia que tem feito o Estado avançar. Energia que tem feito tantos buscarem o Estado do Rio Grande do Sul para investir. Mais um passo para a modernização, para a garantia de mais serviços, serviços mais eficientes, energia que não faltará para continuarmos crescendo com essa grande liderança que tanto já conquistou e certamente com todos aqueles que quiserem colaborar continuará avançando e colocando o Estado do Rio Grande do Sul em posição de destaque no Brasil e no mundo. Obrigado. Sr. Governador do Estado Eduardo Leite Sr. da CPFL Energia Gustavo Estrela Diretor-Presidente da CE Marco Soligo Sr. Procurador Geral do Estado Dr. Eduardo Cunha da Costa Secretário de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura Luiz Henrique Viana Secretário-Chefe da Casa Civil Arthur Lemos o Vice-Presidente de Novos Negócios da CPFL Energia Vitor Fagali e o Diretor de Transmissão da CE André Boff Cruz Feito o registro convidamos as autoridades a retornarem aos seus lugares vamos ouvir o Sr. Governador do Estado Eduardo Leite I would like to say to Mr. Wenbo that your Portuguese is certainly much better than my Chinese so thank you very much for your kindness for speaking in Portuguese but I wouldn't try to speak in Chinese here for you Marco Soligo did it for me and for all of us but it's a truly honor to have the trust of State Greed CPFL in Rio Grande do Sul thank you very much Sr. Presidente do Conselho de Administração da CPFL Energia Wenbo Sr. Gustavo Estrela CEO da CPFL Energia em seus nomes eu quero saudar toda a governança corporativa da CPFL que está aqui presente conosco saudar o Procurador-Geral do Estado Eduardo Cunha da Costa os Secretários de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura Luiz Henrique Viana da Fazenda Marco Aurélio Cardoso do Planejamento Governança e Gestão Cláudio Gastal da Casa Civil Arthur Lemos nosso Secretário Extraordinário de Parcerias com a Iniciativa Privada Leonardo Busato diretor-presidente do Grupo CE Marco Soligo em nome de quem saúdo todos os integrantes da Diretoria Executiva que estão aqui conosco saudar também o Superintendente da Área de Estruturação de Empresas e Desinvestimento do BNDES Lidiane Gonçalves em nome dela cumprimentar todos os diretores e gerentes de projetos do BNDES que nos acompanham que foram fundamentais nesse processo os representantes da imprensa senhoras e senhores nós com muita alegria celebramos este ato que faz a transferência da companhia CE transmissora para a sua nova controladora o grupo CPFL State Grid e inicialmente agradecemos que acreditem no Rio Grande do Sul nós somos a sexta população do Brasil nós somos a quarta economia crescemos no primeiro semestre deste ano 16% o nosso PIB muito muito acima do crescimento observado no Brasil vamos crescer provavelmente até o final deste ano cerca de 12% o PIB do Rio Grande do Sul contra cerca de 5% do crescimento econômico do país o resultado da nossa economia não é do governo é alavancado pelas ações que o governo promove mas é fruto do esforço da dedicação da capacidade empreendedora deste povo que está retratado parte dele nestas telas aqui nestes murais pintados por Aldo Locatelli e que simbolizam a capacidade de trabalho de inovação de criação aliás neste painel aqui nós temos lá em cima estou procurando aqui agora uma torre de transmissão de energia elétrica simbolizado aqui neste painel o estado do Rio do Sul portanto é um estado potente que viu o seu governo com dificuldades por decisões que se tomaram equivocadas ou pela falta de decisões em alguns momentos por que eu digo que há falta de decisões num passado mais distante pode ter se justificado num outro contexto político e econômico num outra circunstância histórica que o estado precisasse fazer ele o investimento que o estado precisasse ele tomar iniciativa de empreender em determinados setores não nos cabe portanto aqui julgar a existência de uma companhia estatal de energia criada em outro contexto histórico com os olhos de hoje mas nos cabe sim perceber que os tempos mudaram e que nos tempos atuais é mais interessante do ponto de vista do interesse público que o estado diga o que quer mas deixe a operação com o setor privado que é mais ágil tem mais capacidade de se financiar de fazer os investimentos de atualizar-se tecnologicamente para garantir que esses investimentos deem vazão deem espaço para o crescimento econômico que é demandado por todos este é o verdadeiro interesse da sociedade no caso da energia ter energia com qualidade com segurança com confiabilidade e não simplesmente ter uma empresa de energia o interesse da sociedade é que toda essa capacidade empreendedora encontre capacidade de se transformar em PIB em crescimento econômico com a segurança energética entre outros fatores então cabe ao Estado através dos mecanismos existentes nas concessões nos contratos que outorgam direitos de exploração que contratam obras e investimentos com o setor privado dizer o que quer mas permitir a operação ao privado que como eu disse se atualiza tecnologicamente mais rapidamente e ganha eficiência e esse ganho de eficiência é desfrutado por todos vem em benefício de toda a sociedade além disso é importante salientar que nós vamos ter os investimentos propriamente ditos que se realizam tanto na parte da transmissão quanto na distribuição já privatizada as que virão da geração também o braço de geração de energia da companhia terá o edital publicado até o final deste ano provavelmente e teremos então logo em seguida a privatização também da companhia geradora de energia assim como temos no próximo dia 22 a privatização o leilão para a privatização da nossa companhia de gás do estado e como teremos a privatização da nossa companhia de saneamento somos o estado que mais rapidamente avança em privatizações no Brasil porque não não ficamos apenas no discurso partimos para a ação concreta desde o primeiro dia de governo as obras propriamente ditas dos investimentos que vão ser feitos pelas empresas privatizadas vão significar emprego vão significar movimentação da nossa economia uma empresa privada sólida com capacidade de investir na distribuição na transmissão na distribuição de gás na geração de energia no saneamento movimenta a nossa economia contratando obras que vão movimentar com operários com caminhões que precisam ser locados com material que precisa ser adquirido vão movimentar a nossa economia no curto prazo e no médio e longo prazo vão abrir espaço para que outros investimentos aconteçam pela garantia de energia saneamento distribuição de gás enfim que vai ser oferecida para investidores melhorando o ambiente para empreendimentos aqui no Rio Grande do Sul então tem uma forte influência sobre a movimentação da nossa economia e sobre resultados econômicos inclusive para a retomada econômica desejada pós pandemia ganhamos duplamente na retomada pós pandemia com as obras propriamente ditas e no médio e longo prazo com as obras executadas com o melhor com o melhor ambiente para investimentos privados de diversas naturezas aqui no nosso estado nós estamos privatizando porque acreditamos portanto que esses investimentos se encontram com o interesse da nossa sociedade além disso além disso as receitas das privatizações por conta das reformas que nós fizemos para dentro do governo que reduziram a nossa despesa com o custo da própria máquina deixam de ser demandadas para simplesmente sustentar o custeio do governo em salários ou manutenção de atividades para virarem investimentos então nós trabalhamos nas duas frentes reformamos o estado para ele demandar menos dos impostos para sustentar as atividades nas despesas correntes e privatizamos gerando investimentos privados que são de interesse da sociedade e ainda receita o estado que vira outras obras e investimentos os bilhões de reais que estamos arrecadando nas privatizações estão se convertendo no mais amplo programa de investimentos da história recente do nosso estado em estradas em cultura em inovação em educação como em seguida nós vamos anunciar aqui o mais forte investimento das últimas décadas na educação do nosso estado então são um conjunto de ações que acontece por conta de tomada de decisão do governo por acolhimento na nossa assembleia legislativa os deputados foram fundamentais nesse processo sem eles nada disso aconteceria acreditaram no projeto acreditaram no que apresentamos para o Rio Grande do Sul de caminho e tomaram a decisão com agilidade para que pudéssemos estar aqui e também depois de tomada essa decisão por governo e parlamento o apoio técnico fundamental para que pudéssemos estruturar essas privatizações e quero agradecer em nome do BNDES aqui Lidiane o apoio técnico fundamental para que nós pudéssemos trilhar esse caminho com segurança e com agilidade ao BNDES aos consultores contratados o nosso agradecimento porque não é um caminho fácil não é simplesmente oferecer uma empresa e achar um comprador significa estruturar o negócio a própria empresa organizada Marco obrigado a ti a todos aqueles que na CE coordenam este processo a nossa equipe na fazenda no planejamento na procuradoria na casa civil na secretaria de meio ambiente com uma operação muito complexa para que a gente pudesse deixar a empresa no seu conjunto atraente atrativa e com a segurança que demanda o setor privado para que possa reduzindo os riscos melhorar a atratividade para que a empresa pudesse ser vendida e que estruturássemos esse negócio da maneira correta tivemos aqui um ágio de próximo de 40% na venda se não me engano quanto? 53% são tantos números e tantas privatizações e tantas concessões que já não consigo guardá-los todos na memória 53% de ágio que demonstrou o interesse na empresa e ficamos felizes de que um grupo forte sólido competente no que faz como a CPFL Energia amparada pela sua controladora State Grid com o tamanho que tem neste mercado neste setor mundialmente tenha confiado no nosso Estado porque é uma espécie de casamento que se faz aqui não é simplesmente a privatização de uma companhia é a privatização de uma companhia que está correlacionada à força do Estado quem compra esta companhia compra acreditando na força na potência desse Estado porque está admitindo uma relação de muitos anos pela frente eu digo que é mais do que um casamento porque os casamentos duram menos hoje em dia do que durará o tempo de relação que a CPFL terá com o Estado do Rio Grande do Sul por isso o nosso agradecimento a confiança e o meu agradecimento especial a toda a nossa equipe ao BNDES ao Parlamento que acreditaram no projeto que apresentamos ao Estado do Rio Grande do Sul e que nos fazem agora poder colher esses benefícios o Estado que nós admitimos que nós assumimos lá em 2019 não custa lembrar era um Estado que tinha atrasos de pagamentos com hospitais não conseguia investir nada atrasava pagamentos dos salários dos servidores mesmo com alíquotas majoradas do ICMS o Estado que nós vamos entregar em 2022 é um Estado que tem as suas contas em dia que paga os salários em dia que paga os hospitais em dia que paga os municípios em dia que recupera aquilo que foi deixado de dívidas por outros governos nesses setores mais de um bilhão e cem milhões de reais em dívidas acumuladas com fornecedores de medicamentos com hospitais com municípios tudo estará saudado tudo quitado dentro do nosso governo dessas dívidas deixadas por outros governos abrimos investimentos históricos e fazemos tudo isso reduzindo os impostos é uma mudança muito forte de paradigma num Estado que tem muita força e que o governo se dissociou da realidade do próprio Estado e acabava portanto significando uma âncora um peso um fardo para um Estado potente mas o governo encontrou seu rumo graças ao esforço de muitas pessoas e portanto o futuro que nos aguarda promete muitas coisas boas muito obrigado a todos aplausos e aí